Na manhã desta terça-feira, Grazi Massafera foi clicada durante um ensaio fotográfico na praia de Grumari, no Rio. Para o trabalho, a atriz de 39 anos de idade vestiu um maiô laranja, com um recorte até a barriga, nas imagens. Grazi aparece caminhando pela beira do mar, e também fazendo poses em frente a um espelho, enquanto era seguida pela equipe de filmagem. Para cuidar da saúde, a atriz faz exercícios físicos com personal trainer e também yoga. Abertura